Música Eleições 2024, as urnas eletrônicas que vão atender sessões eleitorais de Governador Valadares e de outras cinco cidades do leste de Minas já estão na fase de conferência pelos funcionários do cartório. Os equipamentos chegaram da capital mineira na última sexta-feira. A reportagem está aqui, pode balançar. As mais de 800 urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano chegaram ao cartório eleitoral de Governador Valadares na última sexta-feira. Nesta semana, começaram os trabalhos de conferência do funcionamento dos equipamentos. E o processo que a gente chama de aceite, o que é isso? Toda vez que uma urna eletrônica é transportada, o órgão que recebe, nesse caso, o Governador Valadares, faz um teste e uma verificação. A gente faz a verificação da integridade do gabinete, se ele não tomou a pancada, rachou, quebrou, e um teste de funcionamento. Eventualmente pode ter se desconectado alguma peça ou mesmo quebrado alguma peça interna. Então, esses são os testes. Eventualmente, ainda a gente faz uma substituição da bobina impressora, da parte que a urna imprime a documentação da eleição. Então, o trabalho se resume a essas três etapas. Os aparelhos estarão distribuídos em sessões que funcionam em três zonas eleitorais. A maior delas é a 318, com 75.582 votantes. Os equipamentos chegam zerados. Os dados das eleições deste ano só serão inseridos em setembro. A urna, na verdade, ela chega limpa, ela chega sem software. Ela chega com um software que a gente chama lá de teste exaustivo, que faz com que ela teste os componentes internos. Nós vamos fazer a programação dessa urna com os programas, os eleitores e os candidatos das eleições de 2024, numa janela que o tribunal disponibilizou para cada zona eleitoral. A janela de governador Valadares é entre os dias 23 e 29 de setembro. O chefe do cartório explica ainda que das mais de 800 urnas, uma pequena parte ficará reservada no cartório eleitoral, para o caso de algum dispositivo precisar ser substituído no dia da votação. O TRE contratou uma empresa, ela venceu uma licitação e a gente aciona, por exemplo, uma urna quebrou o gabinete, a gente aciona um chamado e a empresa se desloca onde está essa urna e faz o conserto, a substituição do equipamento, de maneira que ele volte a funcionar perfeitamente. Mas isso é feito no âmbito interno do cartório. As urnas não mais vão sair daqui de dentro de cada cartório daqui de governador Valadares ou de cada um dos cartórios que tenha urnas que tenham tido problemas, né? Ou quebra ou o equipamento seja danificado internamente. Rubens também reforça que a urna eletrônica é totalmente segura. Sim, a urna eletrônica é um equipamento seguro por quê? Porque existem diversas etapas de segurança para que se consiga chegar a um final seguro, né? Começa desde a programação até mesmo a divulgação ou a colocação dessa carga, dessa programação numa parte mais próxima da eleição, ela é pensada para que se aumente a segurança. Lembrar que são aproximadamente 30 eventos de segurança que a urna eletrônica dispõe.